Oi gente, meu nome é Leonardo, eu sou viciado em smartphone. Oi Leonardo! A gente que mexe bastante com todo tipo de celular sabe como de vez em quando pode não ser nada fácil se manter desconectado. Sempre tem uma partidinha pra jogar naquele game legal, mais algumas fotos pra ver no Instagram, ou mais alguns memes pra curtir por aí. Muitas vezes, por mais que a gente decida de verdade que dessa vez vai se controlar e ir pra cama cedo, é quase impossível resistir a tentação desses aparelhinhos maravilhosos que a gente tem. E aí quando você percebe, são duas da manhã e você tá no Google pesquisando se cachorro tem joelho, se existe campeão de quebra-cabeça, ou coisas do tipo. Pensando nisso, a Google resolveu que era a hora de dar uma mãozinha pra quem tá realmente querendo dar uma controlada nesse vício e anunciou que todos os aparelhos com Android 9.0 Pie, ou mais recente, vão receber também o recurso de bem-estar digital. Essa novidade ainda não foi lançada oficialmente e tá prevista pra chegar até o final do ano, mas a Google liberou o acesso do beta pra gente e eu pude testar pra falar um pouco sobre como foi a experiência aqui pra vocês. Na sua tela principal, o recurso de bem-estar digital reúne informações sobre o tempo que você passou usando o smartphone no dia, a quantidade de vezes que desbloqueou a tela, o total de notificações recebidas e um gráfico que mostra quanto tempo você ficou em cada aplicativo. Clicando no nome dos apps, é possível ver gráficos de uso de cada um deles ao longo dos dias da semana e das horas de cada dia, o que ajuda você a entender melhor os seus próprios hábitos. Aqui, também é possível configurar um timer com a quantidade de tempo personalizável. Aí, quando acabar o seu limite diário de tempo pro aplicativo em questão, ele vai ser fechado automaticamente pelo sistema e você só vai poder voltar a usar no dia seguinte. O ícone do aplicativo fica até acinzentado pra você lembrar que já usou o máximo que deveria. Você pode desativar o timer a qualquer momento que quiser, mas isso atrapassa, então não seria muito honesto pra quem realmente quer combater o vício. Além disso, também é possível personalizar detalhadamente que tipos de notificações cada aplicativo pode mandar pra você ao longo do dia e como elas vão aparecer no celular. Clicando na área painel, você pode ver resumos do seu tempo de uso do smartphone, notificações recebidas e ativações da tela, tudo organizado por dia da semana. E aqui também dá pra definir timers pra qualquer aplicativo instalado. O recurso de descanso permite programar algumas configurações pra desestimular você a ficar usando o smartphone na hora de dormir. Você escolhe um horário de início e de final, aí quando esse horário chegar, o celular ativa automaticamente a função não perturbe e faz a tela ficar em tons de cinza, o que tira um pouco a graça da coisa e desestimula o uso. Aqui você também pode programar um horário separado pro modo noturno, que filtra as luzes azuis da tela. Pra quem não sabe, estudos científicos comprovaram que essas luzes podem causar insônia e piorar a qualidade do seu sono. Então é sempre bom ativar esse tipo de filtro pra poder dormir melhor. O programa de bem-estar digital também permite que você personalize vários detalhes do modo não perturbe. Dá pra escolher como ele afeta os sons, vibrações e notificações recebidas, quais contatos você quer saber quando estiverem te ligando e sobre quais mensagens, eventos e lembretes você quer ser avisado. E aqui também dá pra programar a duração do modo não perturbe e estabelecer regras pra ele ser ativado automaticamente nos dias e horários em que você costuma trabalhar, quando for hora de dormir ou até quando o celular estiver pareado com o Bluetooth no seu carro e perceber que você tá em movimento. Tudo pra evitar que você se distraia com as notificações. Se você já tá faz um tempo tentando se livrar do vício em smartphones, já deve ter experimentado outros aplicativos que têm funções parecidas com essas que a gente viu aqui. E dependendo da marca do seu Android, talvez a ROM já até venha com alguns desses recursos embutidos nela. O legal do programa de bem-estar digital da Google é que ele vai chegar oficialmente pra todos os aparelhos que forem atualizados pro Android Pie. Aí todas as funções já vão ficar integradas com o sistema operacional. Seja como for, depois de algumas semanas testando os recursos, eu já posso dizer que eles não fazem nenhum milagre. Pessoas que são obrigadas a trabalhar com celular, como é o meu caso, ou que não estão realmente querendo largar os aparelhos, vão sempre conseguir encontrar um jeitinho de contornar os obstáculos. Você tem que realmente se comprometer pra que esse tipo de ferramenta consiga realmente te ajudar a largar o celular pra prestar mais atenção nas pessoas e no mundo ao seu redor. Mas e aí? Você tá pensando em usar uma ferramenta como essa pra usar menos o celular? Responde aí pra gente na enquete que tá aparecendo aqui em cima. Curtiu o nosso vídeo? Diz aí pra gente o que você mais gostou e se quiser, manda sua sugestão de como a gente pode melhorar, que eu vou agradecendo desde já. E se tiver sobrado alguma dúvida pra você, manda ela aí nos comentários ou então fala diretamente comigo pelo perfil arroba leobrjor no Instagram ou no Twitter. E como sempre, deixe seu like no vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho pra ficar sempre por dentro do que rola de mais legal do mundo da tecnologia. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho